Antes de você ler, deixa eu só mostrar quem é o Eduardo Leite e o que vai na cabeça desse sujeito e como que, infelizmente, os carros estão em péssimas mãos. Um dos pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local. Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido. Mas, inclusive, isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. E acho que há caminhos que a tecnologia proporciona para que a gente encontre a disposição das pessoas de doar e de ajudar com a necessidade local dos pequenos comerciantes, enfim, também de buscarem se reerguer de forma que todos estejam atendidos. Olha, eu não entendi errado, não, mas esse cara está desestimulando as doações em nome de menos menos do comércio local? É isso? É isso, produção? É isso. Isso aqui pariu, hein? Não é? É de lascar. Ou seja, não, fala. Não, está passando uma lista para o WhatsApp de empresas do Rio Grande do Sul que você deve comprar. Então, tem requeijão de não sei de onde, com nome, sabe? Você deve comprar. Eu acho que já vai nesse discurso, já vai nessa linha que você está falando. Estimular o agro e a economia que faz requeijão, que faz manteiga, que faz e tal, ao invés de mandar doação de outros estados. E que comércio está tudo fechado, cara? Tudo embaixo d'água? Aí, ao invés de falar para as pessoas doarem, está falando comércio local de onde? Qual o comércio local? Vê se não é um idiota completo. Ele parece, assim, um cara com sérios problemas, assim, de... Cognitivos, né? Vocês não acham? Porra, doem. Obrigado. Mandem o que vocês puderem. Faz uma observação. E está rolando também gente que está mandando roupa estragada. Sei lá, o que você quiser. Mas, bicho, esse homem é louco. Que comércio local... Tem comércio local lá, Viá? Está debaixo d'água, caralho. No meio d'água não tem nada. Meu, isso não é nem discurso liberal. É assim... É burro. É burro. É burro. É para pedir mais doação. E ele que se organize. Ele passa essa responsabilidade para o comércio local que está debaixo d'água. Para fazer o quê? Para tentar salvar o quê? A loja do cara está destruída. Não. É melhor não dar dinheiro, não dar comida para esse cara. Porque ele tem que comprar da padaria do... Sei lá, o sujeito está fiochado. E ele está vicinamente baqueado, né? Quer dizer, no momento que o gaúcho precisa de um líder. Que é o que o Lula transmite. E na coletiva com o leite tentou também passar um pouco de energia. Tem um animal que ainda... Sei lá, daqui a pouco vai falar para... Não, não, não... Não, 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 não. O que é isso?